A Fórmula 1 retorna daqui a algumas semanas na Bélgica, mas Max Verstappen e a Red Bull precisam se preocupar especialmente por algo que já aconteceu com o Lewis Hamilton. Eu sou o Gabriel Carvalho e eu vou abordar isso no GPS 10 de hoje. Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e essa é mais uma edição do GPS 10, um vídeo que a gente vai voltar a falar um pouco sobre essa disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pelo título mundial da Fórmula 1. O GP da Bélgica acontece no próximo dia 28, vai ser a primeira prova depois do período de férias da Fórmula 1, as famosas férias de verão. E é muito interessante porque a Red Bull já vai ter que lidar com um grande problema a respeito do Verstappen que é a troca de motor. Porque depois dos acidentes que o Verstappen teve nos GPs da Inglaterra, com aquele toque que ele sofreu do Lewis Hamilton logo na primeira volta. E depois de ser abarroado logo na largada do GP da Hungria pelo Valtteri Bottas, o Helmut Marko já declarou que muito provavelmente a Red Bull terá de introduzir a quarta especificação da unidade de potência do Verstappen. O que isso significa? Verstappen deve largar do fundo do grid no GP da Bélgica, já que o regulamento da Fórmula 1 permite apenas três especificações de motores. E depois, se você estoura esse limite, a partir da quarta você começa a receber punições de grid, de posições. E esse é um grande problema que a Red Bull e o Verstappen precisam enfrentar, porque Lewis Hamilton, em uma batalha muito equilibrada, já precisou enfrentar em 2016 e acabou perdendo. Então, para você que não se recorda muito, o Hamilton sofreu duas fortes punições por troca de motor em 2016, que acabaram prejudicando um pouco a campanha dele contra o Nico Rosberg. Foi um dos fatores, um dos, não o fator, antes que me acusem aqui de, ah, estou fazendo uma propaganda para o Hamilton, o Rosberg não mereceu nada disso. Mas é claro para mim que um dos fatores para o Rosberg ter vencido aquele campeonato foi ele ter tido menos problema de confiabilidade do que o Hamilton. O primeiro exemplo que aconteceu foi logo no começo daquela temporada, no GP da China, quando o Hamilton sofre uma punição, se não me engano, já na classificação, precisa trocar o motor, larga do último lugar e ele acaba terminando só em sétimo naquela corrida, que o Rosberg, por sinal, vence. Hamilton teve alguns problemas ali também de performance durante a prova, não conseguiu fazer a recuperação da forma desejada, ele chegou a ocupar o quinto lugar apenas, mas aí no final levou duas ultrapassagens, se não me engano, uma do Kimi Raikkonen, a outra não vou lembrar de quem foi, mas enfim, o Hamilton terminou apenas em sétimo naquele GP da China. E outro episódio também muito curioso, onde o Hamilton acabou sofrendo, foi o GP da Bélgica daquele ano, teve também, já na classificação, já estava claro que ele ia precisar trocar o motor, largou de vigésimo segundo e chegou em terceiro, apesar de ter salvado bons pontos, ele que estava na liderança do campeonato, deixou o Rosberg tirar 10 daquela vantagem, e é claro, não teve nenhuma chance de vitória largando ali do último lugar, o Rosberg ganhou aquela corrida com certa tranquilidade, isso sem, é claro, mencionar o GP da Malásia, que talvez foi onde o Hamilton oficialmente perdeu aquele campeonato, tentou fazer uma recuperação incrível ali no fim, mas não foi o suficiente, aquele GP da Malásia, do qual o Hamilton liderava, o Rosberg muito provavelmente não iria ao pódio, o Rosberg foi tocado no começo daquela corrida, caiu para o último, e aí o Hamilton sofre aquele problema de motor, e a vitória cai no colo do Daniel Ricciardo, foi o grande momento ali onde o Hamilton acabou perdendo aquele campeonato, e a confiabilidade vai ser muito importante para a Red Bull, porque é um problema que não apareceu ainda esse ano, mas já foi um pouco problema no passado, a gente precisa lembrar, por exemplo, que o Verstappen teve abandonos na Áustria, na Itália, e também em Mugello, o Mugello foi uma corrida onde o Verstappen acabou se envolvendo em um acidente, mas muito porque o motor dele deu uma falha na largada, e por isso ele ficou naquele bolo todo de pilotos que acabaram batendo logo na largada daquela corrida. Então não é um problema necessariamente que a Red Bull tem sofrido na temporada 2021, mas a quantidade de infortúnios que o Verstappen teve é de se chamar a atenção, o Verstappen tem, por exemplo, aquele abandono em Baku, com estouro de pneu, uma corrida que ele liderava com tranquilidade, teve dois acidentes aí no qual ele não teve culpa alguma, no qual ele foi envolvido, então a partir do momento em que o campeonato é disputado ponto a ponto da forma que está sendo, ter uma punição dessas de grid logo para o GP da Bélgica é algo que preocupa demais, e algo que a Red Bull tem que com certeza trabalhar em cima, especialmente aí porque é um campeonato muito equilibrado e diversos fatores estão sendo jogados contra cada piloto a cada momento, que estão interferindo bastante nessa briga, então é importante demais você ter uma confiabilidade altíssima, algo que a Red Bull definitivamente precisa trabalhar e que depois do GP da Bélgica, eventualmente se essa punição se concretizar, não sei como por exemplo, foi algo que o Helmut Marko falou, mas talvez nesse espaço de três semanas eles tentem trabalhar para recuperar esse motor que foi danificado em Silverstone, em um Garo Ring, mas que se for uma punição realmente na Bélgica, que seja a última delas, porque com certeza é algo que vai interferir negativamente no campeonato onde o Verstappen já tem perdido bastante ponto. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, agradeço a vocês pela audiência desde sempre, peço a vocês que se inscrevam nos dois canais do Grande Prêmio, assinem também as nossas notificações no canal principal e no GP no Highlights, também temos aí nossos canais na Twitch, no Dailymotion, no TikTok, no Quarry, nossas redes sociais, é claro, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, todas as redes sociais possíveis, se inscreva também no nosso feed do Spotify para você receber o Paddlecast toda semana e é claro, os principais programas aqui da nossa grade. Então é isso aí galera, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho